Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificado de toda novidade. Tem muita gente que está reclamando comigo que não está sendo notificado da entrada dos vídeos. Gente, verifica se o sininho está acionado, porque se você acionou o sininho, vai aparecer. E toda vez que você curte o vídeo do canal, o YouTube considera que você gosta daquele canal. Então, toda vez que é lançado o vídeo, ele vai te notificar também, tá? Então, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo. A peça que nós vamos fazer hoje é um suporte, tipo vestidinho para pano de prato, tá? Batemão, tem gente que chama de batemão, né? Então, ele é um suportezinho para pendurar, super bonitinho, formato de vestido, ó. No final do vídeo tem a precificação, tá? Eu dou sugestão de preço. Ele é fácil de fazer, gente. Muito gostosinho de fazer. Esse pano de prato nós não vamos fazer agora. Ele já foi feito, tem aula aqui no canal. Então, eu vou deixar o link da aula do pano de prato, tá? E agora nós vamos aprender a fazer esse suportezinho aqui, que é o porta pano de prato no modelo de vestidinho, tá? Super bonitinho, fácil de fazer, ótimo para vocês oferecerem agora nas escolas como lembrança para o Dia das Mães, tá? Um beijo no coração de todas. Fiquem comigo e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esse nosso vestidinho, que é um porta pano de prato, nós vamos precisar desse molde aqui. Esse molde aqui eu não vou colocar no arquivo do grupo, porque nós vamos fazer, são só medidas. Se você quiser, deixa aí na descrição do vídeo, Glace, posta o molde, eu não estou conseguindo fazer. Aí eu posto lá no grupo, tá? No arquivo do grupo. Então, é assim, com uma folha de papel ofício, o que você vai fazer? Você vai marcar, tirar um retângulo de 28 por 12, que é simples, é só marcar aqui. Ó, aqui o esquadro tá certinho, né? Da folha, que já é da folha. Você marca 12 centímetros. Aí é 12 por 28. Então, aqui, ó, você vai marcar 28 centímetros, ó. Esse retângulo aqui. Você vai cortar ele. Aí você vai ter isso aqui, ó. 28 por 12, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar isso aqui, ao meio. Dobra e finca, tá? Então, aqui nós temos 12 por 14, tá? Na dobra do papel, nós vamos marcar 3 centímetros pra dentro, ó. 3 centímetros pra dentro. E 3 centímetros pra dentro do outro lado também. Tá? Essas duas marcações aqui. O meio dessa marcação, aí o que nós vamos fazer? Mais ou menos no meio, nós vamos virar aqui, ó, e dobrar ao meio, ó. Tá? Dobrou o meio assim. Aqui, pra dentro, nós vamos marcar 4. 4 centímetros. Tá? Na dobra, nós vamos marcar 4. Aí aqui, ó, é só fazer o contorno, a mão mesmo. Ligando um ponto ao outro, tá? Cortamos isso aqui. Aí tá prontinho, ó, o nosso molde, tá? Super facinho de fazer. Se não entendeu, torna, volta no vídeo, vai passando aos poucos, vendo direitinho, tá? Mas não tem errado. De posse do nosso molde, vocês podem passar ele pra uma cartolina mais dura, pra um papel cartão, né? Alguma coisa que vocês gostem de fazer o molde de vocês, bota o nome do molde e todas as informações, tá? Aí eu coloco todas as informações que eu vou necessitar. Porque quando você precisa do molde, às vezes você fica muito tempo sem fazer a peça, aí você pega o molde, aí ali tá todas as informações. Tamanho do tecido, material que gasta. Então é assim, pra fazer esse vestidinho que é um corta-pano de prato, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido. Pode ser forro, forro e tecido principal. Aqui eu tô fazendo tecido igual, porque são pedaços de tecido, gente. Na verdade é um reaproveitamento de retalhos. Porque tudo retalho que você vai utilizar. Corta um tecido, dois tecidos de 30 por 14, pra poder apoiar o seu molde e riscar, tá? Dois tecidos. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses dois tecidos frente com frente, tá? Frente com frente aqui direitinho. Colocou frente com frente, você vai apoiar o seu molde em cima. Eu vou utilizar essa caneta aqui, que é a caneta que apaga, tá? Com o calor do ferro. Vocês podem, se não tem essa caneta, vocês podem utilizar um... Um lápis HB que ele sai fácil. Aí sim, nós vamos riscar aqui, ó. Ó, tá arriscadinho aqui direitinho? Nós vamos alfinetar direitinho pra poder recortar. Recortada a alfinetada aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Nós vamos cortar aqui, ó, direitinho, tá? Ó, no risco. E aqui dentro, nesse círculo que tem aqui dentro, nós vamos costurar em cima do risco, tá? Nós vamos costurar ele em cima do risco, ó. Do mesmo tamanho que o molde, tá vendo, ó? E já costuradinho aqui, ó. Em cima do risco. Tecido, frente com frente, tá? Próxima etapa, vamos recortar esse círculo aqui. Você vai recortar o mais rente possível da sua costura, sem, é óbvio, cortar a linha da costura que você fez, tá? Porque assim não precisa dar pique. Corta aqui no meio, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Recortado direitinho, bem rente a costura, tá vendo? Porque aí você vai poder fazer sem ter problema nenhum. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui. E vai entrar ele aqui, ó. Pelo buraquinho, tá, gente? Desse jeitinho aqui. Aí você vai ajeitando, né? Ajeitando a costura direitinha. Desse jeitinho aqui. Chegou a nossa Violeta, quem tá chegando agora no canal, essa daqui é minha ajudante de costura, Violeta. Fala oi pras meninas, Violeta. Aí o que nós vamos fazer? Peraí, Fih. Nós vamos utilizar o ferro. Deita, Fih. Vem pra ele. Nós vamos utilizar o ferro pra que fique bem direitinho a peça, tá? Assim, gente. Não precisa rebater essa costura aqui, não, tá? Ó. Vai ficar assim, de um lado e de outro. Se você fez forro, né? Se você cortou com forro, aí vai ficar um lado forro e o outro lado tecido. Os dois tecidos pro lado de fora. Aí agora vamos ao restante do material. Nós vamos precisar... Nós vamos fazer um babado aqui e outro babadinho aqui, tá? Esse babadinho eu vou fazer com bordado inglês. O meu bordado inglês, ele é todo decoradinho na ponta, mas vocês podem fazer com aquele mais simples também, tá? Vai ter um babadinho aqui. Então é assim. Nós sabemos que daqui aqui tem 28 centímetros. Eu cortei o meu lezinho, o meu bordado inglês, um pouco maior, tá? Eu cortei ele aqui com 50 centímetros, tá? Eu também vou utilizar um passafita com fita. O passafita, ele vai ser um pouquinho maior que o meu tecidozinho aqui, tá? Pouca coisa que depois a gente vai acertar, tá? E eu cortei também dois pedaços de tecido, duas tiras de tecido de 37 por 5 centímetros, tá? Que é o acabamentozinho de baixo que vai fazer os lacinhos ao lado do vestido. Então é assim, é o que eu falei pra vocês, é um reaproveitamento de material. Como é reaproveitamento de material, eu tô utilizando cores variadas, texturas variadas. Esse tipo de peça, eu costumo utilizar assim, eu não faço estampa, eu não faço elas com estampa. Por quê? A dona de casa vai colocar o pano de prato e nem sempre vai ser um pano de prato combinando. Se você bota uma estampa, sei lá, de abacaxi, uma estampa de coruja, vai destoar muito. Mas se você bota cor só com textura, tipo, ó, vai ser o poá e esse aqui que é uma texturazinha, né? É uns risquinhos que tem. Então, qualquer pano de prato que tenha qualquer uma dessas cores e branco, todo pano de prato tem, vai combinar, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é colocar o nosso bordado inglês aqui. O babadinho do bordado inglês. O que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos marcar aqui o centro. Dobrou e marcou o centro. Deixa eu marcar aqui com caneta pra vocês verem, tá? Dobrou e marcou o centro. Aqui é a mesma coisa nos dois, tá? Dobrou e marcou o centro. Então é assim, gente. Nós fizemos aqui a marcação. Agora, pra fazer, ajudar a fazer o babado, nós vamos fazer um alinhavo. Vocês podem também fazer uma costura e puxar na máquina. Eu prefiro fazer com a linha assim. Eu faço um alinhavo, ó. Um alinhavo grosso. É um entre-sai de agulha aqui na beiradinha do... No bordado inglês, tá? Ó, gente. Desse jeitinho aqui. Você vai deixar a linha sobrando de um lado, ó. De um lado e de outro, tá? Ó, o alinhavozinho. Não sei se dá pra vocês verem. Fiz com linha marronzinha pra ver se dá pra ver, tá? Aí, o que é que nós vamos fazer? Se você... Eu tô usando o mesmo tecido. Então é indiferente. Mas se você tá usando... É... Um tecido... Forro e frente-verso. Um tecido principal na frente e atrás é forro. Você vai colocar assim, ó. O forro, o avesso, pra cima, tá? E o bordado inglês, o meu aqui, ele tem frente-verso também. Então, a frente dele, pra cima, tá? Então, aqui, o forro pra cima e aqui, a frente pra cima, tá? Ó, marquinha com marquinha e dá uma alfinetada aqui. A outra ponta, você vai alfinetar aqui na beiradinha, ó. Tá? E essa ponta aqui, desse ladinho aqui. Tá? E isso aqui vai ser transformado em babá. Então, você vai puxar, é um babado franzido. Você vai puxar aqui a linha, franzindo bonitinho o seu barradinho. Dá uma alfinetadinha. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha, tá? É uma costura de proteção, só pra que fique... Pra gente poder tirar os alfinetes do lugar, beleza? Ajeita direitinho, alfineta como alfinetamos esse. Uma costura na beiradinha, pra poder tirar os alfinetes. A mesma coisa, nós vamos fazer desse lado... Já costurei o bordado inglês, né? Tirei os alfinetes. Então, agora é a hora de colocar o passafita, tá? O passafita vai ser colocado da seguinte forma. Vocês podem observar que o meu passafita, ele tem uma parte de baixo, ó. A parte de baixo dele é arredondada, tá vendo? Tem uns... Uns gominhos arredondados. Essa é a parte de baixo do meu passafita. Então, a parte de baixo do passafita vai ficar aqui, ó. Em cima do bordado inglês. Eu vou colocar o alfinete, mas nem precisa, gente. Pode ir direto na máquina, porque é um espaço tão pequenininho, né? Um pedacinho tão pequeno, que não vai ter muita coisa pra errar. Eu vou colocar aqui o alfinete só pra levantar a peça e mostrar a vocês, tá? Explicar direitinho o que a gente vai fazer. Ó, essa é a melhor forma de colocar. Você vai colocar o passafita aqui, ó. Em cima do seu bordado, seu babadinho de bordado inglês, tá? A parte de baixo do passafita tá em cima. Mas a parte de cima do passafita, ó, tá pra fora da peça, tá vendo? A beiradinha de baixo, onde está a fita, é que tá em cima do bordado inglês. E é aqui que nós vamos passar uma costura. Aqui embaixo. Embaixo onde está a fita. Desse jeitinho aqui que eu já fiz, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas logo abaixo da fita, eu passei uma costura reta, ponto pequeno. Ó, nele todo, tá? A parte de cima tá aqui, ó, fora da peça. Por que que a parte de cima tá fora da peça? Por quê? Lembra que esse aqui é o avesso da nossa peça. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos virar pra cá, ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Deste jeitinho aqui. Aí vocês ou alfinetam, né? Vai ficar assim, ó. A frente vai ficar assim. E a traseira fica toda embutidinha desse jeito aqui, ó. O acabamento fica perfeito. Então nós vamos lá pra máquina. E agora sim nós vamos passar uma costura em cima da fita. Fixando o passafita aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer com esse outro lado aqui. Prontinho. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, gente. Essa aqui é a frente. E esse aqui é o lado que vai ficar pra dentro. Mas, ó, acabamento perfeito. De um lado e de outro. Sem precisar de overlock nem nada. Aqui, ó, dá pra ver que você tá sobrando o passafita, né? Então essas sobras nós vamos cortar rente. E vai ficar assim, tá? Vocês podem, devem ter observado que eu não fiz acabamento na beiradinha do bordado inglês. Porque aqui vai vir uma espécie de viés. Se vocês quiserem fazer com viés, pode. Mas eu prefiro fazer da forma que eu vou mostrar a vocês, tá? Então é assim, vamos preparar. Lembra da fita que nós cortamos no início? Que eu já dei como material no início? Então, essa fita aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar ela no meio e passar. Nós vamos fazer uma dobradura tipo... Viés mesmo, tá? E a mesma coisa vamos fazer com essa outra aqui. Aí o quê que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa nossa peça, Vamos dobrar ela ao meio. Direitinho. E vamos vincar. Tá? Tá aqui vincada ao meio. Essa parte aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dobrar. E vincar direitinho no meio. Tá? Assim. Nós vamos começar... Nós vamos botar o avesso pra cima. E ó... Botar vinco com vinco aqui, ó. Tá? E aqui, nós vamos passar uma costura de um pé de máquina. Aqui, ó. Tá? Vamos passar uma costura de um pé de máquina. Ou... Aqui na beiradinha onde termina essa dobradura aqui. Tá? Vamos passar uma costura só aqui, ó. Do babado do bordado inglês Até a outra ponta do babado do bordado inglês. Não tem necessidade de ir até lá. Tá? E a mesma coisa nós vamos fazer deste lado aqui, ó. Ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Costurado daqui, aqui. Podemos agora tirar os alfinetes. Tá? E tá assim. Então, nós vamos ter que virar pra frente. Tá? É o mesmo processo do vié, gente. Só que com tecido. Aí, a gente chama de bruna. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos dobrar aqui, ó. Primeira coisa. Vamos dobrar essa pontinha aqui e vincar ela. Pro acabamento do lado, da pontinha da fita. Ficar direitinho. Fez isso, ó. Conforme a gente vira pra cá, automaticamente isso aqui dobra de novo. Né? Nós só vamos vincar ele. Onde ele já está dobrado. Desse jeitinho aqui. Tá? Pra ele ficar assim, ó. E a mesma coisa nós vamos fazer com a ponta de cá. Dobrou aqui, ó. Uma pontinha. Com o acabamento. E firmou essa dobradura aqui, ó. Quando vira pra cá, já automaticamente já dobra. Nós só vamos vincar essa dobradura. Tá? Aí ficou assim. Né? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar pra cá. Vai bater, se vocês fizeram a medida certinha, vai bater em cima. Observa que ela vai bater, ó, aqui em cima da costura mesmo. Tá? E o ideal é que seja assim. Bota assim, ó. Em cima da costura. Porque aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem a costura... Foi feita aqui atrás, né? Então, ela vai bater nessa costura aqui. Aí você vem passando ela. E vincando. Dê esse jeitinho aqui. Deixa eu fazer outro lado agora. Ó. E aqui, observa que aqui, ó, tá batendo, ó. Pontinha com pontinha. Tá? Com o ferro é muito mais fácil de fazer. E quando vai pra máquina, já vai com ele todo dobrado no lugar certo. Desse jeitinho aqui, ó. Passadinho, já tá dobrado no lugar certo. E o que que vai fazer? Uma costura aqui, ó, na beiradinha. Tá? E vai ficar assim, ó. E o nosso vestidinho, ó, a par... O nosso suporte de vestidinho já tá... Nós vamos precisar de uma argola. E eu costumo comprar acrílica. Vocês podem... Ela tem lugares que vende a unidade. Eu compro assim, um saquinho. O saquinho... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que com o saquinho ela está mais em conta, tá, gente? O saquinho, ó, essa aqui é a argola 100, tá? É o número da argola. É esse tamanho aqui. É a argola 100. Ela tem... O diâmetro dela é 10, tá? Mas é a argola 100. Ó, o saquinho vem com 24... 24 argolas. Saiu cada argola pra mim a 50 centavos. Tá? Provavelmente se você for comprar a unidade, ela deve sair a um real, no máximo. Beleza? Porque essa argola, ela vai ficar, ó, aqui. Tá? Ela vai ficar aqui, como suporte do pano de prato. E tá aqui, ó, prontinho. O nosso vestidinho, que é o nosso porta pano de prato, tá? É fácil de fazer, gasta pouquíssimo material, dá um tempinho aí, clica no curtir e dá uma esperadinha que já já nós vamos fazer, eu vou dar sugestão de preço, tá? Então, é assim, esse pano de prato aqui, ele tem as cores, né, que combinam com esse suporte aqui de paninho de prato, tá? Tá? Então, a dobradura é essa aqui, vocês vão dobrar assim no meio, tá? Ó, não tem grandes mistérios de como dobrar. Vou enfiar aqui, ó, na argola. Desse jeitinho aqui, sabe, Vinho? Aí, vocês vão escolher o lado, porque, na verdade, os dois lados ficam iguais, né, que a gente faz simultaneamente. Dobrou, vai ficar igual. Aí, nós vamos encaixar aqui, ó. Tá vendo? A argola fica aqui, e aqui do lado, a gente dá um lacinho, um nozinho. E vai ficar assim o seu vestidinho violeta. O seu vestidinho, tá? E vai pendurar por aqui, num preguinho, num ganchinho na sua casa. E vai ficar essa lindeza aqui, ó, tá? Um ótimo presente, gente, pro Dia das Mães que tá chegando. É uma ótima sugestão colocar um saquinho bonitinho e oferecer nas escolas como lembrança do Dia das Mães, tá? Já, já eu vou falar sobre preços. Então, é assim, o porquê de eu não gostar de colocar, eu não gosto de colocar aqui, desenhos de, sei lá, um desenho muito específico, né? Porque, você fazendo com um tecido assim, mais de composição, você pode combinar com qualquer tipo de pano de prato. Qualquer pano de prato aqui, que tenha o cor de abóbora, o branco e o amarelo, já fica bem aqui. Ó só, olha só. Por exemplo, esse pano de prato aqui, tá? Que é o pano de prato da Minnie, que tem aqui no canal, o passo a passo. Eu posso colocar ele aqui. Encaixo aqui, ó. E combina perfeitamente. Por quê? Tem essa gravatinha amarelinha aqui, que já dá o toque do amarelinho, tá vendo? E a pessoa, a dona de casa, vai levar e vai saber que pode... E agora nós vamos aos preços. Esse pano de prato aqui, nós já temos no canal. Eu vou deixar o link desse pano de prato aqui, ó, pra vocês, tá? Que é o que combina com ela, que é o parceiro desse joguinho aqui. Mas, como vocês puderam ver, qualquer pano de prato vai ficar bonitinho. Vamos, então, aos preços, tá? Por exemplo, o tecido... Eu vou deixar, eu vou dar sugestão de preço, mas eu vou deixar no link também, no link aqui do... Na descrição aqui do vídeo, o link da aula onde eu ensino a calcular pedaços de retalhos de tecido, calcular material, a hora trabalhada e a precificar a peça, tá? Mas aqui eu vou dar sugestão de preço. Então, é assim, só ele... Saiu de material, eu gastei R$3,50, tá? Contando com argola, contando com tudo, R$3,50. Só isso aqui. O pano de prato, então, você pode vender ele tranquilamente a R$10, tá? Só que você nunca vende sozinho. Você sempre vende com o pano de prato, né? Então, esse meu pano de prato... Porque aí vai depender muito do tipo de pano de prato que você faz. Esse meu pano de prato aqui é um pano de prato super decorado, com pet aplique e tal. É um pano de prato que eu vendo a R$15,00, né? Então, esse joguinho aqui... Dá pra vender ele a R$25,00, tá? R$15,00 do pano de prato. R$15,00 do pano de prato. E R$10,00 do suporte, tá? É claro que isso, gente, é uma sugestão de preço. Vocês vão ter que ver na região onde vocês moram, como que tá o preço do material, tá? Calcular o tempo que vocês levam pra fazer cada peça, tá? O tipo de pano de prato. Esse aqui é um pano de prato decorado. É um vestido de festa, né? Isso aqui é muito bom pra presentear pessoas em chá de panela. Pessoas que são casadas de pouco, que gostam de uma casa enfeitada. Agora, no Dia das Mães, como eu já falei, oferecer nas escolas, tá? É super bonitinho, prático de fazer, fácil de fazer. E você pode vender a R$25,00. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse passo a passo. Como eu já falei, já vou deixar o link desse pano de prato na descrição do vídeo. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.